Esse lado da carreira da gente, eu acho importante para o público entender que, às vezes, na rede social, que é terrível a rede social, de uma certa maneira, eles pegam algumas coisas da tua vida que não tem nada a ver e vêm te bater sem saber quem você é, sem saber de onde você veio, sem saber qual é o amor que você tem pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, é muito doido isso. Mas, ao mesmo tempo, é a vida de agora. Eu venho do tempo do fax, que era alta tecnologia, era fax. Você viu o fax chegar a tremer. Telex, tinha o telex antes. Eu tinha o telex. Então, é difícil a gente chegar num... Por exemplo, um dia desses, a gente não quer falar de política, mas eu peguei uma postagem que estava assim, O Brasil é que nem o Titanic. O barco está afundando e o capitão não sabe o que fazer. Eu liguei o Titanic e falei, por que barato, eu adorei esse filme. E repostei. Meu irmão, veio uma enxurrada de tapa na minha orelha, dizendo, porra, você sabia? Peralé, peralé. Eu falei, desculpa, tirei. Tirei na hora. Porque aqui é o seguinte, ou você toma um lado, eu tomo outro. Não tem a opinião... O importante, na minha maneira de ver, é você fazer uma pesquisa. Saber quem é que você vai colocar lá. Tem um site que é politicos.org.br. Boa, Cadu. Fala para a garotada. Entra ali e você vai ver quais são os deputados, os políticos honestos, aqueles que têm rabo preso, que são atuantes, aqueles que realmente defendem a população. A gente vive hoje... Não, esse site é muito legal. A gente vive hoje um negócio de um mimimi que você não pode falar nada. Você fala uma coisa, metade te interpreta legal, outra metade te interpreta mal. É, e como personalidade pública, fica mais complicado ainda. Porque você tem que... Medir, andar em ovos, né? Medir... É, não é necessário. Está aí, está aí para todo mundo ver. Toma a sua atitude. Toma o seu lado. Mas, Caduzinho, acho que o mais importante que você falou agora é que você hoje, você como uma pessoa pública, você faz alguma coisa, ou é notícia nas redes e tal, e as pessoas não avaliam em nenhum momento o tudo que você já fez, cara, na tua vida para chegar aqui. Ou seja, a mesma coisa que o cara correu a vida inteira, nos 60 anos de corrida, que desde que ele está correndo, desde 5 anos de idade, ele dá uma tropeçada aos 60 anos. Ah, é julgado. Ah, meu irmão. Você não... Ou seja, meu Deus do céu, a faca já está na mão, enfim. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas existem, cara, elas não são o momento que acontece, né, o que acontece na hora. O passarinho, às vezes, ele rouba a comidinha do outro uma vez ou outra, né, ele vai lá toda hora. É porque não tem pra ele, ele vai lá e come do... Não é por isso que ele é um ladrão, enfim. Você entendeu o que eu estou falando? É lógico, não se identifica a índole de uma pessoa por um ato, né. E vai saber, você também não estava lá presente para saber o que aconteceu. Faz 10 coisas boas. Quando tu faz uma mais ou menos, tu é julgado pelaquela que tu fez. Pô, é terrível.